Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês agora para focar a crise que se abate sobre as usinas de etanol. De todo o segmento agrícola, o setor de açúcar e álcool é o que mais está sofrendo com os impactos na economia por causa do coronavírus. As últimas notícias, como todos estão acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, mostram o preço do petróleo desabando nesta quarta-feira abaixo de 20 dólares e como o preço do etanol está ligado exatamente ao petróleo, por ser energia e aqui no Brasil por ter paridade com o preço nos postos de combustível, o setor de etanol está enfrentando a sua segunda grande crise na sua existência, com, desta vez, com a falta do governo dando um colchão de segurança para as usinas. Ou seja, nós estamos antevendo aí mais quebradeiras e mais falências nesse setor. Para falar conosco está o professor de agronegócio da USP e FGV, o meu amigo, o doutor Marcos Fava Neves, direto de Ribeirão Preto. Professor Marcos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. João, é um grande prazer falar com vocês outra vez. Um prazer grande, meu amigo. Muito bom. O professor Marcos é articulista, sempre colaborador da gente e é muito importante ter esse apoio do Marcos Fava Neves. Professor Marcos, no entanto, o momento é dramático. O seu setor, que você cuida com muito afinco, é o setor energético, está padecendo nesta crise. E as usinas de etanol estão entrando em falência, Marcos? João, é impressionante, porque se você lê os relatórios de dezembro e janeiro, ou seja, pouco tempo atrás, nada disso constava. Relatórios de previsões para 2020, de bancos, de grandes consultorias. Ver se tem algum lá dizendo que o câmbio ia estar acima de 5,10, que o petróleo ia estar a 20 dólares o barril. Quer dizer, é uma mudança de cenário impressionante, a maior que eu vi na minha carreira profissional atuando na área de planejamento estratégico. Nós começamos o ano com provavelmente a melhor perspectiva para a cana, o valor do ATR talvez ia ficar em 0,75, e de repente você tem essa mudança brutal, vinda primeiramente pela guerra de preços do petróleo, e o segundo golpe, esse nocaute, foi a questão do vírus, que também entraria a derrubada de preços do petróleo. Mas esses dois em conjunto montaram muito mais do que a tempestade perfeita, um terremoto completo que mudou, você estava em alta velocidade numa direção, volta de ré para outra direção em alta velocidade. Quer dizer, eu nunca vi isso daí acontecer, e agora você tem que tomar ações emergenciais porque a safra está começando, você tem uma queda drástica do consumo do etanol por conta da política de isolamento das pessoas, e a gasolina também vindo para baixo por causa do preço do petróleo. Então esses dois fatos em conjunto, eles vão como um dominó, derrubando o preço do açúcar, derrubando toda a perspectiva que tinha aí para o setor. Então realmente é um cenário drástico, um cenário caótico, e agora as ações precisam ser muito bem pensadas, porque como eu te disse, estudando o setor de cana há mais de 20 anos, eu não lembro de ter visto um cavalo de pau dessa magnitude ir para o lado ruim. Então realmente é a situação muito triste, as usinas estão produzindo, como eu te disse, a cana está sendo esmagada, processada, o etanol não está sendo vendido, os tanques estão subindo, e você não tem caixa para gerar atividade. A cana é uma atividade que você vai fazendo despesa há muito tempo, imagina, você renovou o canavial um ano e meio, dois anos atrás, e você gastou um monte de coisa e você não teve renda ainda. Isso que as pessoas precisam entender, é uma atividade que você precisa investir dois anos, só na cana, sem falar o que o investimento industrial, e você passa a ter resultado só quando você começa a vender o açúcar e o etanol, e nesse momento que você precisa de caixa para fazer frente às despesas, e o grupo grande de usinas ainda por cima é endividado, você não tem entrada de caixa por conta da queda drástica que o consumo de etanol teve nesse mês de março e continuando agora no mês de abril. Então, é realmente uma situação muito preocupante. Você descreve essa situação, Marcos? Eu estou aqui na minha janela do campo, você deve estar vendo aí, ao fundo tem um canavial do meu vizinho, Silvio Sarpa, uma pessoa que, muito bacana, um trabalhador, sabe, que de manhã à tarde, de madrugada, assim, é uma coisa impressionante, é um exemplo para as pessoas. E ele fez a reforma desta área aqui, 240 hectares, e a cana está uma beleza. Marcos, você precisa ver que coisa linda que está a cana. E ele começou a colheita, ele fornece lá para a usina estéreo, então eu estou sentindo aqui as operações de guerra, que é uma colheita de cana, você sabe muito bem o que significa uma colheita, o som das colheitadeiras estão ao fundo. Vão vender para quem, Marcos? É, e ainda por cima, João, eles estão tomando um cuidado enorme para evitar a contaminação desse exército de pessoas que trabalham no setor de cana, com elevação de custo de produção, porque você tem que fazer o transporte com menos gente, fornecer os equipamentos, então, além de tudo, você tem um problema operacional, que para quem conhece bem usina, sabe o quanto que isso complica o dia a dia, né, que pessoas com mais de 60 anos não estão indo trabalhar, e você tem pessoas importantíssimas, que são a biblioteca do setor do funcionamento de algumas áreas das usinas, então, além de tudo, desse problema do preço, que você já falou bem, nós temos o problema operacional do vírus complicando a situação ainda, mas eu diria o seguinte, se a gente sair dessa e não demorar muito, ainda dá para recuperar, não é um ano totalmente perdido, vai depender da questão do isolamento, né? Bom, mas vamos lá, vamos aos fatos de hoje, como você já listou, esse cavalo de pau foi dado no momento de crise do petróleo, crise do coronavírus, que foi o causador de tudo, né, e temos a safra em andamento, só que desta vez a gente considera que esta crise é a segunda, porque passa o setor do etanol, principalmente, só que desta vez, como terceira consequência, nós não temos um colchão de segurança do governo, embora a gente vai falar sobre isso, das providências governamentais, mas é diferente da crise anterior do petróleo, agora é uma crise, é uma pandemia, para não dizer um pandemônio, quais são os fatos que chegam até vocês aí na faculdade da USP em Ribeirão? Quantas usinas estão quebrando nesse instante, Marcos? Ô João, é complicado você fazer uma previsão de quantas vão quebrar, porque depende de medicamentos que serão dados a elas, então se você pega os grupos que estavam altamente endividados, eles vão mais para o buraco ainda, por quê? Porque eles vão ser obrigados a vender esse etanol com desconto, provavelmente para grupos capitalizados, eles vão ter que tomar dinheiro a um custo elevado, porque a taxa de juros caiu, mas o crédito sumiu, porque está todo mundo com medo, então você vê alguém que está afogando, vai mais para baixo ainda, e nesse momento você tem uma dificuldade muito grande do país, porque a crise, como você muito bem disse, João, não é só do setor de cana, ela pegou o país inteiro, então se fosse só a guerra do petróleo, trazendo ele para 15, 20 dólares o barril, mas nós não tivéssemos o problema do vírus, você tinha mais oxigênio à disposição para colocar no setor de cana, o problema é que agora está todo mundo sem oxigênio, porque o vírus solapou a economia brasileira e alguns outros setores de uma maneira muito mais violenta que a cana, por exemplo, setor de serviços, né, restaurantes, companhias aéreas, isso aí está uma carnificina, né, então você tem que ver que há um momento agora de cobertor curto, por isso que nós temos que ser muito cirúrgico na recomendação de ajuda para que você consiga atravessar, que sejam dois meses, né, que seja março e abril e que maio retome a atividade e o consumo, aí eu acho que dá para a gente ainda, João, se levantar e, lógico, os grupos que estão muito endividados vão ter muita dificuldade, você tem praticamente aí um terço do setor que trabalha com endividamento muito alto, eles vão afundar mais ainda, o hiato vai separar porque quem estava capitalizado num momento de estresse como esse, que você precisa de fluxo de caixa estava nessa distância de quem estava endividado, agora vai aumentar para cá, então é provável que com a retomada do setor a gente tenha troca de mãos de ativos, vai ser acelerado talvez um processo de grupos capitalizados absorverem unidades industriais de grupos que não sobreviveram a essa pancada. Imagina que você está ali levantando, você vai ter um ano bom, vai melhorar o seu balanço, de repente você toma uma pancada e pumba, cai outra vez, aí é realmente complicado. Então, a minha torcida, agora estou falando como torcedor, é que o Brasil possa devagarzinho ir aprendendo a conviver com essa ameaça do vírus, hoje mesmo tem boas notícias aí de possíveis medicamentos sendo desenvolvidos aqui mesmo no Brasil, então a nossa torcida, agora falando como torcedor e não como analista, é que em 15, 20 dias, 30 dias, se tenha uma perspectiva melhor, uma solução e que em maio e quem sabe junho o consumo já volte a todo vapor. Agora, outra coisa que pode acontecer também, João, por isso que eu falaria aí para o teu vizinho não nos animar de uma vez, é que de repente a economia pode retomar e retomar com muita força. Aí a gente tem, você já deve ter escutado lá na China, parece que por vingança, as pessoas, as lojas foram abertas e venderam recordes, o consumidor foi lá e comprou de vingança, então de repente você pode ter uma retomada da economia no segundo semestre que compense um pouco esse desastre que está sendo aí em março e abril. Com isso a gente conta, né, Marcos? Porque o Notícias Agrícolas está informando aí que a Águico, que é a grande empresa que engloba Massa e Fércules, Valtra, etc., Fendit, ela está anunciando aqui no Notícias Agrícolas a volta ao trabalho na próxima quarta-feira, dia 22, ou seja, a administração da Águico deve ter informação e perspectivas que fazem com que a demanda agrícola os obrigue à volta ao trabalho, essa é a primeira leitura. Mas de outro lado, né, nós temos que explicar, para quem não entende o que é uma operação em usinas no campo, né, Marcos, que só vê etanol ali no posto de combustível, quando vê, veja o problema do setor aeronáutico, de aviação, quem podia imaginar que uma empresa com azul, moderníssima, um exemplo de administração está abrindo o bico, não vai aguentar porque está tudo parado, entre outros exemplos dramáticos. E aí você está dizendo que passado a crise, que a gente não sabe em quanto tempo, aí as coisas vão melhorar. Inclusive o professor Marcos vai nos dar boas perspectivas quando as coisas voltarem. Mas o problema é agora, né, Marcos? É nesse instante que há necessidade de salvar empregos. Quantos milhões de empregos estão em jogo nesse momento, professor? Não, nesse setor aí você tem mais de, entre diretos e indiretos, muito mais de um milhão de empregos, né? Fora o que, o entorno do que ela gera, quando uma usina está numa cidade, é o tanto de outras coisas que ela compra, né, a movimentação econômica que ela faz. Então, realmente, e fora toda a questão ambiental, que nós não podemos esquecer agora, né? Quer dizer, de repente o petróleo vem a 20 e todo mundo esqueceu a questão ambiental, tem que ser manter na questão ambiental também quando a alternativa fóssil e poluente fica barata, né? Senão fica uma coisa esquisita. Então, eu acho que aí a ministra Tereza Cristina e as lideranças do setor, eu também contribuí com recomendações, estão indo na direção correta. O que a gente precisa fazer agora, João? Precisa de um dinheiro para o fluxo de caixa das usinas nesse momento, para que chegue e pague o fornecedor e a coisa continue funcionando, né? E você pode, nesse momento também, tirar o PIS e o COFINS do etanol, espero que até de maneira definitiva, pelo benefício ambiental e em termos de trabalho, interiorização do desenvolvimento que ele faz, e você tem uma elevação temporária da CID na gasolina, até porque o governo precisa de arrecadação para salvar vidas, para a área de educação, e o que o caixa do governo agora vai ficar complicado também. Então, a gente pega essa questão da CID na gasolina, não no diesel, no diesel não, na gasolina, e com isso você aumenta o share, a participação do etanol nessa retomada, e aí consegue esvaziar um pouco os tanques e normalizar um pouco a situação. Eu acho que essas medidas são medidas factíveis, não representam subsídio de forma alguma do governo e vão permitir com que, nesse momento, o setor de cana receba um pouco de ajuda, porque, como você já falou, João, na retomada da economia brasileira, o setor de cana será fundamental, porque vai precisar de combustível, vai precisar de sequestro de carbono, vai precisar de falar a linguagem mundial, e aí é o setor de cana que fala. Então, nesse momento, é a hora de você estender um pouco a mão por dois, três meses, para que depois ele empurre o Brasil de novo, na volta, no segundo semestre, com força total. Então, basicamente, os medicamentos necessários, acho que seriam esses aí. Poderia se pensar também em aumentar um pouco a participação do anidro na gasolina de uma maneira bem pontual e temporária, se for necessário, mas eu acho que aquele pacote inicial de medidas que eu falei aqui, conseguem, nesse momento, ajudar. Uma dúvida com relação à CID, porque quando você eleva a CID, você eleva o preço da gasolina e o etanol junto, ou seja, nesse caso, o consumidor vai ser impactado, nós teremos aumento do preço do combustível nas bombas. Não, você tem aumento da gasolina, aí ele pode optar pelo etanol. Provavelmente nem vai ter esse aumento, João, por conta que ela caiu o preço na refinaria, em virtude do preço mais baixo do petróleo. Então, é só para não deixar cair demais. Você entendeu? É por aí, não vai ter aumento, né? Mas só para entender essa parte, eu vou chegar, vamos supor que eu encontre o preço da gasolina, o mesmo preço que não caia, beleza. Mas, no mesmo tempo, eu vejo o etanol caindo, aí eu vou optar pelo etanol, aí eu vou dar um gás para o negócio do etanol. É isso que precisa, porque aí o etanol volta a conquistar um share, uma participação que ele perderia para a gasolina muito barata. E a sociedade também tem que entender isso, né? Porque se não falar, eu vou me beneficiar agora, mas aí eu quebro as usinas que estão aqui no meu redor, e aí como é que fica a geração de emprego, como é que fica o gasto dessa cadeia produtiva em shopping centers, na construção civil, quer dizer, agora é hora de você ter uma visão mesmo de sociedade, visão do seu entorno. Então, principalmente quem está na região sucroenergética, quem está no centro-sul do Brasil e tem condição, agora é hora de você ir lá e botar etanol, sabe? É hora de você comprar flor, é hora de você que pode ajudar a ver quem está em dificuldade agora e dar a sua parcela de contribuição, sabe? Porque você ganha depois com esses setores fortes, né? Você é sempre como líder, né? Nós temos que planejar aqui no Notícias Agrícolas uma campanha de incentivo ao etanol, às flores, enfim, aos produtos brasileiros, principalmente os produtos do agro. Marcos, antes de nós evoluirmos para perspectivas, vamos falar agora do outro setor ligado ao etanol, que é o açúcar. O mesmo impacto está sofrendo o açúcar, as usinas açucareiras? João, aí a notícia é melhor um pouco, né? As usinas e o setor de cana foram muito hábeis, eles foram muito hábeis em fixar o açúcar que aí o teu vizinho está vendendo a cana e está produzindo, né? Eles conseguiram praticamente 80%, 85% do açúcar que será exportado nesse ciclo que começou no dia 1º de abril, que é o ciclo 2021, já foi vendido a um preço médio de R$ 1.300, R$ 1.350 a tonelada, o que é um preço razoável, é um preço bom. Então, no açúcar a preocupação não é tão grande, porque foi fixado, quem não fixou aí vai mais para o buraco ainda, e na questão do mercado interno, João, ele está com preço bom também. Então, o problema agora é o seguinte, o etanol se ficar muito ruim, as usinas vão desviar a cana para fazer mais açúcar, e aí elas derrubam o preço do açúcar numa conta que aparece mais lá diante. Por isso que a gente não pode deixar o mix ir muito para o açúcar, tem que recuperar logo o etanol, para o mix ir para o etanol, e permanecer um valor bom para o açúcar para o ano que vem e tal, senão a gente cria um problema para frente, com o estoque grande de açúcar, deprime o preço internacional, mas o setor foi muito ajudado pelo câmbio, o câmbio de R$ 5, ele logicamente que os nossos concorrentes, a Índia, Tailândia, que não tiveram a desvalorização que o real teve, estão numa situação muito grave, a própria União Europeia com esses preços do açúcar, então isso aí provavelmente pode traduzir numa produção até menor do que deles, em virtude desses preços muito baixos, mas eu diria para você assim, o açúcar não precisa de medicamento nessa hora, quem precisa é o etanol. Muito bem, então assim, fazendo o resumo do que você nos falou agora, as usinas de etanol que já estavam fragilizadas, essas é que vão sofrer, então nós vamos ter muitas informações do tipo que usina que pertencia à família X, agora é comandada pelo banco Y, os gerentes serão os banqueiros. Passado esse período, que a gente está estimando, né Marcos, em quatro meses de grave crise, aí nós teremos a recuperação natural das coisas, todo mundo conta com isso, inclusive vocês aí. Na projeção da faculdade, da USP e de Ribeirão, como é que vai ser a recuperação para o agronegócio brasileiro? Parece que as perspectivas são boas, né Marcos? Para o agro, para o agro continua um ano de crescimento do PIB, né, nós vamos ter uma renda agrícola acima de 700 bilhões de reais, ou seja, o valor da produção recebida, vezes a produção feita, vezes o preço, acima de 700 bilhões, e assim, o que você tem hoje, é um ou outro setor, João, talvez três ou quatro, cinco setores do agro, que estão sendo fortemente impactados pelo vírus, mas você tem os que estão ganhando, com essa situação aí também. Então, no geral, para o agro brasileiro, 2020 vai ser um bom ano, né, a menos que alguma tragédia maior venha a acontecer aí, que nós não estamos vislumbrando, né, e mesmo para a cana ainda pode ser bom se ela sair desse período sem grandes doenças, né, do período agora de março, abril e maio, né, mas no geral continua boa a perspectiva para o Brasil, uma safra recorde, né, o clima que estava dando um pouco de susto, e nós não podemos ter nenhuma frustração na segunda safra de milho, que aí sim nós estamos com um problema, né, aparentemente está ajudando, e nós temos perspectivas internacionais que são boas para o Brasil nesse momento, porque teve interrupção de algumas cadeias produtivas em alguns países, isso pode vir a representar oportunidades para o Brasil exportar mais, então eu diria assim, que a nossa previsão aqui, a nossa perspectiva, é que o PIB do agro vai crescer, talvez entre 1% a 2%, mais uma vez, João, o agro levantando o Brasil, quer dizer, a hora que precisar de dar tração, quem vai engatar a corrente na economia brasileira é mais uma vez o agronegócio, então, eu acho que vai ser muito importante para que a sociedade brasileira como um todo desenvolva mais respeito aos nossos produtores rurais, porque vocês noticiaram aí, eu também falei, não faltou abastecimento, enquanto que em muitos lugares do mundo está faltando, não deixaram de trabalhar, correndo riscos, e ainda vão ajudar a levantar o Brasil com essa safra recorde e com esses dólares todos que vão entrar no país com as exportações no segundo semestre. Então, mais uma vez, estamos cansados de falar isso, é o agro ajudando, é o agro nos inserindo no mundo, e aí eu queria comentar um pouco mais com você disso, se me permitir, num próximo questionamento, que é o Brasil subindo na régua mundial como fornecedor de comida. Num momento de grave crise, ele se mostrou, falando, eu tenho aqui para vender, e isso representa para nós uma valorização da sociedade brasileira perante o mundo. Estou muito contente com isso que está acontecendo, deve acontecer mais fortemente nos próximos dois meses. Olha, você está me dando a terceira grande notícia, a primeira muito ruim, que é a possível quebradeira, as falências que vão atingir, as usinas de etanol, que não estão preparadas para enfrentar essa crise que ninguém esperava. Ao mesmo tempo, você está dizendo que o PIB do agronegócio vai crescer 2% este ano, e agora você está dando a terceira notícia, que nós vamos ser extremamente valorizados por sermos os fornecedores de alimentos e que serão, e seremos os responsáveis pela recuperação da economia do país. Olha que coisa importante. Então, Marcos, para encerrar, deixando para você a palavra final sobre esta terceira boa notícia, eu queria que você se dirigisse ao meu amigo, então, do Grupo Bom Retiro, aqui do meu fundo, aqui, o Silvio Sarpa, para tranquilizá-lo e para enaltecê-lo, porque ele continua trabalhando no meio a esse pandemônio. Com a palavra, é o professor Marcos Favanelli. Não só ele, né, João? Nós temos milhares de produtores integrados de cana, os chamados de fornecedores, que estão aí, tinha perspectiva, imagino, convivo com muitos, muitos são amigos, a tristeza, porque tinha a perspectiva de acertar a dívida, de melhorar o caixa, de repente, cortam essa, é como não chover numa safra, né, que você estava esperando uma produtividade de soja e, de repente, não veio a chuva, tirou aí um terço do que você pretendia receber. Então, eu acho que esse é o ponto importante, é ter confiança, é controlar custo, trabalhar com segurança, segurança, porque dias melhores virão, não só para a cana, como também para o agro brasileiro, eu acho que podem vir dias muito melhores. Eu acho que nós vamos sair dessa crise com uma perspectiva muito interessante de agro soberania, nós temos que trabalhar com inteligência, o que vai ser o agro do Brasil dos próximos cinco a dez anos, para capturar mais valor no Brasil, para possibilitar uma expansão sustentável da agricultura brasileira, porque o mundo vai precisar disso, mas de forma inteligente, criativa e soberana, de uma forma que a gente tenha o controle da situação na mão das grandes cooperativas brasileiras, na mão do nosso governo, num quartel general de inteligência, para que a gente posicione o Brasil como fornecedor mundial de alimentos, respeitado, mas que dita as regras do jogo, nós seremos vendedores, não seremos comprados, eu acho que esse que tem que ser o pensamento que vai emergir a partir desse momento todo em que está todo mundo pensando muito, todo mundo oscilando muito, porque você fica triste de ver que um amigo seu quebrou e o outro que está doente, então é um momento muito complicado para a gente dentro de casa, longe das pessoas que a gente gosta, sofrendo, então eu acho que é um momento de reflexão e de virmos muito mais fortes com um pensamento mais simples, mais soberano, mais coletivista, porque tem muita oportunidade que vai surgir para o Brasil a partir dessa crise, eu cito principalmente essa, muitos países estão vindo habilitando empresas brasileiras para poder vender para os seus mercados, que estão sentindo que vão ter falta de produtos e que essa habilitação seja permanente, ou seja, uma vez as carnes brasileiras, alimentos brasileiros entrando em países como o Egito e muitos outros, a Indonésia, que vieram às pressas habilitar as empresas brasileiras, que seja uma habilitação permanente, que a gente consiga encantar esses mercados com a produção sustentável que o Brasil tem, é o país mais ambiental do mundo e o melhor fornecedor de alimentos do mundo, portanto, eu queria chamar atenção nessa minha fala final para a grande oportunidade que está à nossa frente, mas nós não podemos ser comprados, nós temos que coordenar a oferta, ser vendedores para poder fazer isso de uma maneira inclusiva, criando oportunidades e ajudando a levantar o Brasil depois desse tombo terrível que nós estamos tendo aí agora. Traduzindo o que o professor Marcos está dizendo, nós não vamos esperar vir nos comprar, nós é que vamos coordenar a venda, seremos vendedores e não pessoas passivas esperando o mercado vir até nós. E também, professor, a sua mensagem de otimismo também está levando a um novo conceito para todos nós que estamos te ouvindo, um neologismo que é agrosoberania, este é o momento do nosso Brasil, é isso que a gente está vendo. Começamos aqui nessa abordagem, por exemplo, com a notícia pavorosa de ameaça de falência às usinas de etanol, estamos encerrando com essa mensagem positiva, esperançosa e de confirmação da nossa posição. Agrosoberania é o nome do jogo. João, eu quero fazer uma provocação aqui no teu programa, eu acho que mais do que nunca ao sair dessa situação, é o momento da gente pensar grande, por que não ter uma cooperativa exportadora de frango e de suínos e de carne, por exemplo, como a gente conseguiu dar um show com a Cooper Sucar, por exemplo, se organizando a produção de muitas usinas, por que não centralizarmos as nossas cooperativas de café numa estrutura comercial conjunta, por que tem que ir uma lá para a Europa, tentar roubar mercado da outra, derrubar o preço e com isso destruir valor da cadeia produtiva no Brasil. Eu queria chamar atenção agora que o momento é de pensar em agrosoberania, é parar com essa questão individual, com esse ciúme e pensar no coletivo, pensar numa estrutura que o Brasil pode conquistar espaço lá fora, não ficar a empresa brasileira brigando com outra e sim coordenar esse processo como em muitas cadeias produtivas já aconteceu, para que a gente seja um vendedor confiável, soberano e que tem que ser respeitado. Nós não vamos tomar mais desconto lá e num determinado país, porque está atuando oportunisticamente com a gente, porque se ele fizer isso, ele está ofendendo uma estrutura forte vendedora e ele não vai ter alternativa de compra. Hoje ele faz isso por quê? Porque tem uma outra empresa, uma outra cooperativa brasileira tentando conquistar share mercado da outra e vai lá e vende. Então não, eu acho que a partir de agora é jogar o jogo mundial com inteligência e eu desafio o sistema cooperativista a ser protagonista desse novo Brasil que vai emergir pós-vírus. Você permitiu que ela está junto com você nesta batalha fantástica que você está propondo de alternativas para o nosso país, Marcos. Muito bom, parabéns pela sua ideia, aliás, você é uma pessoa realmente que provoca as pessoas no bom sentido. Muito obrigado, professor Marcos Favaneves. É um prazer falar com vocês aí, sigam firme na sua trajetória de levar informação adequada para as pessoas e para o agro-Brasil. Nós precisamos disso, João, vamos em frente. Obrigado, Marcos, até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, ouvimos o professor doutor Marcos Favaneves, professor de agronegócio da USP e FGV, que está propondo, diante desse mar de más notícias que nós estamos vivenciando hoje, que nós temos que olhar o fim da crise, que pode ser que aconteça de uma maneira rápida e temos uma alternativa brilhante para o nosso agronegócio. Estamos encerrando, a noite está chegando, estamos encerrando mais um dia de trabalho em termos de transmissão online, mas muito felizes com essa proposta feita pelo Marcos Favaneves, nesse final de entrevista que nós temos tomar o domínio das nossas vidas, domar, tomar o destino das nossas vidas. Essa é a frase que o Marcos está deixando para a gente, para nós pensarmos na possibilidade que temos logo à frente. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Vamos continuar de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. Não desistam e vamos em frente. Viva o Brasil! Música 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 Música